Música Nos dias 11 e 12 de agosto, a cidade de Campo Grande recebeu a terceira convenção dos contabilistas do estado do Mato Grosso do Sul. O evento teve debates e reflexões sobre a importância das normas brasileiras de contabilidade, convergidas às normas internacionais, aplicadas ao controle da situação econômica e financeira das empresas. Música O objetivo dessa convenção é trazer informações e trazer um cenário de discussão, de debate sobre as nossas novas normas de contabilidade. O Contabilidade na TV é um oferecimento da SCI Sistemas Contábeis, a especialista. Veja nossas edições na íntegra acessando o blog www.contabilidadenatv.com.br. Até a próxima edição. Tchau!